Achei, ela veio jogar com o Rita Martins e o que é que é isto? É espetáculo! Rita Martins a fazer um golo de grande, grande, grande nota artística. Extraordinário, fantástico, grande golo, grande momento de futsal, só a nível de quem tem esta qualidade. É um golo que fica agravado, exatamente, os personagens, fabulosos.